Para fazer o vestidinho, pessoal, nós vamos passar o nosso fio nos módulos entre o de 4 e o de 5, aqui nesse meio, tá? Aqui tem o módulo de 5 e embaixo os de 4. Nós vamos passar nesse aqui, ó, um por um. Então, vamos passar o nosso fio por um aqui, ó, do lado da branca, ó. No fio da mão esquerda, eu coloco uma branca e 4 vermelhos. Vamos enlaçar a última. Enlaçou, segura as pontinhas, puxa até o final. Ó, fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, a gente vai pôr 3 vermelhas e uma branca, enlaça a branca. São tudo módulos de fio, tá, pessoal? Puxa bem, tá? Fio da mão direita vai andar por uma. Aqui da cintura, ó, entre o de 5 e o de 4. No fio da mão esquerda, vamos pôr 3 vermelhas e uma branca, enlaça a branca. Mais uma vez, pessoal. O fio da mão direita vai passar por uma vermelha aqui, ó. E o fio da mão esquerda vai colocar 3 vermelhas e uma branca. Vamos enlaçar a branca. De novo, fio da mão direita anda por uma. Fio da mão esquerda coloca 3 vermelhas e uma branca, enlaça a branca. Ó. Agora, pessoal, pra fechar, o fio da mão direita vai andar pela vermelha e pela branca. Ó, a vermelha da cintura dela e a branca que a gente colocou, tá? Ó. E no fio da esquerda, a gente vai colocar apenas 3 vermelhas e enlaçar a outra. Ficou, pessoal, assim. Puxa bem, ó. Ficou assim. Fio da mão direita vai andar por uma. No fio da mão esquerda, coloca 4 vermelhas e enlaça a outra. Módulo de 6, ó. O fio da mão direita vai andar por uma, ó. No fio da mão esquerda, nós vamos colocar... Duas brancas e uma vermelha. Módulo de 5, tá? Ó. Agora, nós vamos fazer o módulo de 6, tá? Fio da mão direita vai andar por duas. No fio da mão esquerda, nós vamos colocar 3 vermelhas. Vamos enlaçar a outra. Vamos fazer agora o módulo de 5, ó. O fio da mão direita vai andar por uma. No fio da mão esquerda, nós vamos por duas brancas e uma vermelha. Vamos enlaçar a vermelha. No fio da mão direita, o fio da mão direita vai andar por duas. Vamos colocar 3 vermelhas e enlaçar a outra. Agora, pessoal, vamos fazer assim, ó. Passa por duas, põe 3 vermelhas. Passa por uma, põe 2 brancas e uma vermelha. Passa por duas, põe 3 vermelhas. Por uma, 2 brancas e uma vermelha. Por três, 3 vermelhas. Por uma, 2 brancas e uma vermelha. Passa por duas, põe 3 vermelhas. Pausa o vídeo, pessoal. Faz até aqui na última e me espera, tá? Ó, pessoal, ficou assim. Agora, a gente vai passar aqui, ó, pela pontinha. Por duas vermelhas, né? Ó, uma. Duas. E no fio da esquerda, vamos pôr duas brancas e enlaçar a outra. Olha, como tá ficando o vestidinho dela, bem rodadinho, tá vendo? O fio da mão direita vai andar uma vermelha, ó. No fio da esquerda, a gente vai colocar três vermelhas e uma branca. Módulo de 6, tá, pessoal? Ó. Fio da mão direita anda por duas. No fio da mão esquerda, vamos pôr três vermelhas. Enlaçar a última. No fio da mão direita, vai andar por duas. No fio da mão esquerda, vamos pôr duas vermelhas e uma branca. Enlaçar a branca. Ó, no fio da mão direita, vai andar por duas. No fio da mão esquerda, vamos pôr três vermelhas e enlaçar a última. Agora, pessoal, vocês vão fazer sozinhos, tá? Vocês vão pausar o vídeo, vai passar o fio da mão direita por duas. E colocar duas vermelhas e uma branca. Passa por duas, coloca três vermelhas. Passa por duas. Duas vermelhas e uma branca. Por duas, coloca três vermelhas. Duas vermelhas e uma branca. Três vermelhas. E duas vermelhas e uma branca, tá? Pausa o vídeo aí, faz e volta pra saber como ficou. Ó, vai ficar assim. Aí, a gente vai passar o fio da mão direita por três bolinhas. Vamos colocar uma vermelha em cada lado, amarrar e esconder o nosso nozinho. Tá pronto aqui o nosso vestidinho, tá, pessoal? Bom, pessoal, vamos pegar um pedacinho de fio. Não é muito pequeno, tá? Coloca uma bolinha preta. Junta os fios e coloca mais cinco bolinhas pretas. Eu esqueci de fazer o rabinho dela. Vamos fazer agora, tá? Uma, dois, cinco, ó. Tá vendo? Puxou, vai ficar aqui, ó. O rabinho. Nós vamos pegar ela aqui, ó. Sabe onde a gente fez o vestidinho? No módulo de quatro? Aqui, nós vamos passar bem aqui no meio, ó. No meinho das costas dela, ó. Uma na vermelha do lado de cá, outra do lado de cá, tá? Em uma só, tá, pessoal? Depois a gente vai subir esse módulo de cinco, ó. Passou do um lado, agora vamos passar do outro lado. Pode amassar, tá? Porque agora ele já tá pronto. Ó, passou. Agora, pessoal, a gente vai passar cada lado do fio na cintura mesmo, ó. Por duas bolinhas, tá? Ó, uma. Duas. E vamos passar o outro lado também por duas bolinhas, ó. Nosso fio vai se juntar, a gente vai amarrar e esconder o nosso nozinho, tá bom, pessoal? Essa linha que tá sobrando aí, a gente pode deixar pra fazer a mãozinha, tá? As duas mãozinhas dela. Ó. O fio juntou aqui, ó. É só amarrar e esconder o nosso nozinho agora, pessoal, ó. Tá pronto aí o rabinho dela, tá? Agora, pessoal, a gente vai pegar um pedacinho de linha, um pedaço pequeno desse que sobra pra fazer a mãozinha, tá? Vamos colocar três bolinhas brancas no fio. Junta as pontinhas. Coloca três bolinhas pretas com o fio junto. Separa o fio. Com o fio separado, a gente vai pôr uma vermelha em cada lado. É daí que tá... Aí. Separa, tá vendo? Uma de cada lado. Ficou assim. Vamos fazer, pessoal, dois desse, tá? Ó, dois. Pra gente poder amarrar aqui, ó. Tem aqui o módulo de cinco aqui na frente com esse branquinho. Nós vamos vir nessa do lado aqui, bem aqui, ó. Módulo de cinco que tem a preta. Vocês contam a preta, vermelha e põe na outra vermelha, ó. Só assim, pessoal. Só assim, pessoal. Passa o fio. E amarra. Passou, amarrou. Vamos esconder o nosso nó no mesmo bolinha que a gente passou e amarrou, tá? Com o outro também, pessoal, ó. Tem o módulo de cinco aqui, ó. Que tem essa preta, vocês vão pular a preta e a vermelha e vamos passar nessa outra vermelha aqui do lado, tá vendo? Passa só um lado do fio, ó. E agora, a gente amarra o outro lado do fio, ó. Só amarrar e esconder aí o nosso nozinho. Tá pronto o nosso bracinho. Ó. Que lindo, gente. Ó. Tá pronto aqui. Agora, a gente vai fazer, pessoal, a nossa tampinha, tá? Ó. Vamos colocar a caneta. Assim. Olha como ficou linda, pessoal. A nossa caneta tem que vir aqui, ó. No pescoço dela, tá? Aí, vai sobrar essa pontinha aqui, é onde a gente vai fazer a tampinha, tá bom? Ó. Pegamos um pedaço de fio, vamos pôr três bolinhas pretas e lançar a outra. Juntou as pontinhas, puxou até o final, ó. Vamos pegar aqui o nosso fio da direita, colocar uma bolinha preta e voltar aqui, ó. Por duas bolinhas. Pula uma, volta pela oz, duas bolinhas. Nosso fio vai ficar enlaçado, pessoal, no mesmo lugar, ó. Só pra ficar uma pontinha, tá, pessoal? Tipo um narizinho. No fio da mão esquerda, a gente vai colocar... Uma bolinha preta... Duas vermelhas e uma preta. E naça a bolinha preta. Fio da mão direita vai andar por uma bolinha preta aqui, ó. Da pontinha que a gente fez. No fio da esquerda, a gente vai pôr duas vermelhas e uma preta. No fio da mão direita, agora, vai andar por duas bolinhas, ó. Duas pretas. No fio da esquerda, vamos pôr duas vermelhas e lançar a última. Puxa bem. Ficou aqui o módulo de seis vermelhinho, ó. Aqui a nossa base pra caneta, tá? No fio da mão esquerda, eu coloco uma branca e duas vermelhas. E naça a última vermelha. No fio da mão direita, eu coloco uma branca e uma vermelha. Desculpa, pessoal. Uma vermelha e uma branca. E naça a branca. E naça a branca. O fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da mão esquerda, coloca duas vermelhas e naça a última. Mão direita, vai andar por uma. Mão esquerda, coloca uma vermelha e uma branca. E naça a branca. Fio da mão direita, vai andar por uma. Fio da mão esquerda, coloca duas vermelhas e naça a última. Fio da mão direita, vai andar por duas agora. Coloco uma vermelha no fio e uma. Fio da mão esquerda, coloca uma branca e duas vermelhas. Fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da esquerda, coloca uma vermelha e uma branca. E naça a branca. Fio da mão direita, anda por uma. Na mão esquerda, coloca duas vermelhas e naça a última. Fio da mão direita, coloca uma vermelha e uma branca. Naça a branca. Fio da mão direita, vai andar por uma. Coloca duas vermelhas na esquerda e naça a última. Vamos andar por duas agora, colocar uma vermelha e naça. No fio da esquerda, coloca uma branca e duas vermelhas. naça a mesma. Fio da mão direita, anda por um. No fio da esquerda, coloca uma vermelha e uma branca. Naça a branca. No fio da mão direita, coloca duas vermelhas e naça a última. No fio da mão direita, coloca duas vermelhas e naça a última. Na esquerda, coloca uma vermelha e naça a última. No fio da mão direita, vai andar por uma. Coloca duas vermelhas na esquerda e naça a última. Passa por duas agora. No fio da mão direita, no fio da esquerda, coloca apenas uma vermelha e naça. Assim, pessoal. No fio da mão esquerda, coloca uma branca e duas vermelhas e naça a última vermelha. No fio da mão direita, coloca uma branca e uma vermelha. Ou seja, uma vermelha e uma branca. Naça a branca. No fio da mão direita, anda por um. No fio da mão direita, coloca uma vermelha e uma branca. No fio da esquerda, coloca uma vermelha e uma branca. E naça a branca. Ó. Vamos andar por uma agora, colocar duas vermelhas no fio da esquerda e naça a última. Naça a branca. Anda por duas agora. No fio da direita, coloca uma vermelha no fio e naça. Agora, pessoal, vamos usar o fio maior, tá? Para ele poder ficar do mesmo tamanho os dois fios, ó. Vamos virar ele assim e em pé. Para a gente poder trabalhar com o fio maior. Coloca duas vermelhas no fio e uma branca. E naça a branca. E naça a branca. Anda por uma com o fio da direita. No fio da esquerda, coloca uma vermelha e uma branca. Vamos enlaçar a branca. Anda por uma com o fio da direita. No fio da esquerda, coloca duas vermelhas e naça a outra. Anda por uma com o fio da direita. Na esquerda, coloca um vermelho e um branco. E naça o branco. Agora, vamos andar por duas. Colocar apenas uma vermelha no fio e uma aça. Tá ficando assim, pessoal, ó. Ainda com ele em pé, vamos colocar duas vermelhas e uma branca. E naça a branca. Vamos fazer mais duas carreirinhas, tá, pessoal? Fio da mão direita, anda por uma. Fio da esquerda, coloca duas vermelhas. E naça a última. Fio da mão direita, anda por uma. Mão esquerda, uma vermelha e uma branca. Fio da mão direita, vai andar por uma. Fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da mão esquerda, coloca duas vermelhas e naça a última. No fio da mão direita, vai andar por uma. Mais uma vez, ó. Coloca uma vermelha e uma branca na esquerda. Passa por duas. Coloca apenas uma vermelha e uma. no fio da mão direita, ó. Assim, pessoal. O fio da mão esquerda, deixa eu ver se já dá o tamanho... Pera aí. Ó, mais um, tá vendo gente? Ó. Então, duas vermelhas e uma branca, laça a branca. Vamos enlaçar a bolinha branca. Fio da mão direita anda por uma, fio da mão esquerda coloca duas vermelhas e laça a última. Desculpa, gente, a TV alta, tá? É do vizinho. Fio da mão direita anda por uma. No fio da mão esquerda coloca uma vermelha e uma branca, em laça a branca. Mais uma vez, pessoal, ó. Vamos passar com o fio por uma. No fio da esquerda, duas vermelhas e laça a última. Fio da mão direita, pessoal, vai andar por uma. Ó, puxa bem, né, pra ficar bem durinho aí, ó. No fio da esquerda, uma vermelha e uma branca. Vamos enlaçar a bolinha branca, tá? Puxando bem, pra ficar bem durinha aí a tampinha, tá? Ficou assim, ó. Fio da mão direita vai andar por uma. Só uma, tá? O fio da mão esquerda, a gente vai pôr uma vermelha. E vamos descer uma bolinha vermelha, ó. O nosso fio vai se juntar. A gente vai amarrar e esconder aqui o nosso nozinho, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, ficou assim. Agora, a gente vai colocar aqui na nossa canetinha, ó. Ficou desse jeito. Olha que fofo, gente. Olha que encanto, olha. Muito lindo, né, pessoal? Bom, se vocês gostaram da aula, ó, deixe seu joinha aí, tá bom? Quem sabe na próxima aula a gente já não faz o Mickey, né? Bom, gente, um grande beijo a todos aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí Ele ficacía E aí E aí